Música O longa revela a arte de Arthur Bispo do Rosário, sergipano esquizofrênico que passou boa parte da sua vida internado em uma colônia. Suas criações, como mantos e bordados, são consideradas obras de arte e já representaram o Brasil em evento internacional realizado em Veneza, na Itália. Música Arthur Bispo do Rosário, sergipano de origem simples, viveu assombrado por miticismo e alucinações nas instituições fisiquiátricas pelas quais passou. Entre 1938 e 1989, ano de sua morte. Durante seus períodos de clausural, o Bispo do Rosário produziu um acervo de bordados, estandartes e assembleges que hoje tem sua relevância reconhecida no contexto histórico da arte brasileira e no cenário internacional das artes plásticas. Eu ouvi dizer que ele fez boxe na marinha. Se quisesse, podia até ser o xerife do pavilhão, hein? Até aí um sujeito meio estranho, dizendo-se bispo e amigo do senhor. Essa história de aura, Rosângela, é como uma senha. Ele só deixa se aproximar quem confirma que vê. Esse sujeito tá pensando o quê? Tá pensando que agora vai decidir o que vai e o que não vai fazer por aqui? Prometo que nunca vou mexer com você. Compromisso de honra. As vozes. Ela diz que diz que Jesus filha, faça isso, faça aquilo. Você costurou, foi? Você tá com uma agulha aqui, ou seu filho da puta? Dá essa agulha aqui, por favor. De onde você é? Só de lugar nenhum. Um dia eu simplesmente apareci. Seu bispo? Isso tudo é muito bonito, bispo. O senhor escreveu direitinho o meu nome, não foi? Tá ficando bonito, viu, seu bispo? Tá ficando bonito. Nós vamos viver, Romeu e Julieta. O senhor sabe como termina a história de Romeu e Julieta? Nós somos uma representação. Nunca foi o diabo, não. Ô, bispo, você é um artista. Você poderia expor em qualquer museu do mundo. Tá, e aí o senhor vai se transformar em Jesus Cristo. Como é que é isso? Não, não vamos me transformar, não. Você tá falando com ele. Mas o que é isso aqui? É um castelo. Sá no V. Sá no V.